FUTEBOL LIFE 24 FUTEBOL LIFE 24 FUTEBOL LIFE 24 FUTEBOL LIFE 24 Bem vindos então aqui ao segundo episódio do FUTEBOL LIFE 24 Vamos então começar a Master League e o que nós escolhemos foi uma equipa que pudesse apresentar alguma dificuldade e então fui para a Primeira Liga porque é uma liga bastante competitiva e escolhi o Crystal Palace que é uma equipa que da Primeira Liga das mais fracas e é isso mesmo o treinador escolhido foi o nosso Luís Figo experiência como treinador Premier League e o Crystal Palace será seguramente um desafio Portanto estes cinematics são os standard do jogo não há assim novidades e é nesta fase então que vamos discutir os objetivos da equipa que na minha opinião será mesmo só para tentar acabar na primeira metade da tabela nada de objetivos assim muito loucos é e é aqui esta fase que é com o diretor desportivo e os treinadores staff e então 6ª posição a Liga isso é irrealista portanto portanto vamos aqui optar por aqui na metade de cima da tabela quem está 13º ou acima acho que é mais que é mais que realista e pronto e a seguir vamos então dar a volta ao plantel ver o que é que temos de positivo o que é que se pode mudar que segredores é que não precisamos e sobretudo aquilo que poderá ser investido nos jovens porque o Crystal Palace mesmo para a Premier League vai ter um orçamento de transferências muito inferior àquilo que é o habitual creio que são 20 milhões de euros ou algo assim e vamos então à primeira conferência de imprensa em que vamos então partilhar a forma a forma como nós vamos jogar aqui a primeira pergunta vamos já utilizar aquilo que já está implementado sobre a orientação de treinador anterior nós vamos ver que o balanço entre aquilo que há disponível e estava implementado com as ideias do novo treinador e para um jogo que saiu em 2020 o FIG até está bastante bem conseguido o estilo de futebol que vamos praticar este aqui já é mais difícil eu acho que vou por aqui quer ver toda a gente a jogar no duro porque vamos ter que ser uma equipa competitiva se queremos ficar na primeira parte da tabela não é das melhores equipas a aprender Lignan de perto é isso é isso como vos pôr pôr em prática porque o FIG também era um pouco assim para quem se lembra técnica e precisão incríveis em assistências mas também estava-se para um jogador que que metia muita raça naquilo que jogava e então vamos lá ok temos já aqui as mensagens o staff scouting o budget a nossa carreira a nossa carreira o ranking de equipas aqui informar que os jogadores que sejam chamados para a seleção controlar a fadiga a direção está de acordo com os objetivos vamos lá então portanto aqui o menu tem apenas ligeiramente uns toques a nível de background as fontes muito mais limpo mas vamos lá então aqui e team management e eu vou já começar por fazer uma filtragem daquilo que nós queremos contar e que queremos negociar portanto eu normalmente dois guarda-redes chegam só a necessidade de um terceiro será da equipa da equipa jovem portanto aqui este pode transfer list remy matthews e joe withward vai já para transfer list centrais temos demasiados mas temos bons centrais vamos só colocar aqui portanto este tem 23 anos 27 28 23 está ótimo 34 vou dispensar já aqui e como podem ver aqui está os 20 milhões aqui com a imunização com ligeiramente menos mas faz parte o ideal será ter 5 centrais portanto este está transfer list 23 23 também pode ficar e está defesa esquerdos portanto temos aqui o Tirk Mitchell com 24 anos é ótimo depois temos um jovem de 20 anos para mim está ótimo também aqui temos dois já muito experientes 34 e 32 portanto o que eu vou fazer é colocar os dois no início de transferências e isto será o primeiro ataque de mercado que temos aqui agendados para fazer é o lateral direito trincos também me parece demasiado tendo em conta o sistema que vamos querer jogar que será 4 3 3 somente com um trinho ocasionalmente 2 se tivermos que descender e neste caso 27 anos 78 vai já 15 anos mas acho que não vai haver espaço também fica já definido depois aqui centrocampistas a Amada 21 anos 78 não tem para manter aqui 28 com o Hughes também pode sair choco com 31 78 também não me parece aqui 19 anos 70 17 60 80 eu aqui lamento vou dispensar ok matemos aqui 19 anos vamos ver se fica caro dispensar não portanto também vamos aqui criar ainda temos 29 jogadores que é imenso depois depois aqui meterlo ali portanto eu posso fazer right wing também left wing o que é bom portanto aqui 21 anos 75 é muito é muito portanto vamos colocar transferências muito bom jogador aqui o Eze depois desordenar aí o experiente mas bom jogador temos aqui a B.O.I. com 20 anos depois fica caro vamos só focar nisso de transferências John Gordon não podemos ficar só com o Eduardo e o Mateta e o Matheus França aqui como tem 19 anos 76 portanto pode também evoluir o que eu noto aqui que não temos é ninguém para extremo esquerdo portanto isto será a outra parte do mercado que temos já que atacar mas por agora é isto que vamos manter e se bem que o Matheus França vamos ver tem 19 anos vamos manter tem aqui um possível talento por agora isto agora scouting sim naquelas partes que identificaram com mais fracas depois vamos pôr Europa e quero Play Skills a considerar o Budget claro aqui vamos pôr aqui por posições vamos pôr defesas sem nada específico para defesas Europa sim still developing e aqui se calhar vamos colocar médios ou avançados talvez avançados e vamos pôr América do Sul com e aí está isto é o que vamos fazer com scouting equipa jovem aqui é diferente quero ver isto quer ver por rating porque há aqui talentos muito interessantes 27 e 21 anos aqui temos 18 anos muito interessante 19 anos aqui temos aqui um lateral direito e um lateral esquerdo 17 e 18 e aquilo que queremos atacar é o defesa direito e aquilo que queremos atacar é o defesa direito portanto eu vou chamar já o McDonald à equipa principal e fica pendente o que é que vai acontecer o que é que vai acontecer no mercado de transferências e aqui vamos já procurar o nosso defesa direito o lateral direito não quero o máximo de 29 anos e que esteja no mínimo de 78 e vamos tentar ver se há aqui 3 transfers ok, temos 2 por causa temos temos aqui o Masochi do Nápoles interessante temos aqui o Almamiturre portanto aqui teríamos este Amieiro portanto e o Turret está livre a verdade é que ele não é assim muito rápido para usar ao direito portanto aqui temos que terem atenção sim o Masochi é muito mais interessante muito, muito mais interessante portanto vamos ver vamos ver aqui qual é o preço ok portanto o vencimento não está mal mas podemos baixar um bocadinho a volta dos 25 milhões de causa de rescisão vamos dar aqui uns bónus por vitória e por clean chips em golos fritos e vamos e vamos meter portanto será possivelmente a primeira depois vamos tentar aqui então para o lado esquerdo na mesma onda o que é que temos de o que é que temos de dos jogadores temos aqui o Sebastião de Vilha que é conhecido e portanto é rapidíssimo e acho que é a opção mais clara que nós temos 27 anos só tem um colombiano aqui já puxa um bocadinho a nível de salário depois 30 milhões e vamos por um bocadinho mais só no bónus por golo e por vitória e vamos ver se conseguimos sacá-lo portanto isto irá os dois por agora portanto esta parte está feita agora vamos só aqui ao treino vamos ver como é que temos aqui ok agora estamos ao offensive goalkeeper para mim está ótimo vou chegar com os pés vamos olhar como extra frontman não me parece vou com um build-up também Chris Richards se calhar como é jovem vamos por aqui ficam todos com um build-up queremos ser uma equipa que saiba sair de trás quando é necessário e aqui quero offensive fullback também não quero lá atrás dos demais defensivos depois aqui anchor man destroyer ok vamos ter alguém para destruir anchor man anchor man ok box to box certo box to box é um creative playmaker mas se calhar mas se calhar queremos aqui prolific winger porque é aquilo que vamos utilizar mais vezes e aqui também este o s o player mas também queria aqui um creative playmaker que é isso que ele pode ser é isso que ele pode oferecer pois ai o perfect winger o player ok onde é que poderá chegar mas se calhar podemos tentá-lo aqui box in the box ou poacher e target man ok este aqui já estou mais de acordo dos miúdos não queremos air balance esse aqui não aqui lateral um trinco anchor man outro trinco outro man outro trinco outro man outro trinco um box to box um orchestrator vamos dar aqui alguma variedade box to box aqui a right big field prolific winger esse é um motor um���?" um tour de formação para trabalhar de extremo um clássico número 10 trick playmaker a Marine Flank ok ok o resto tudo ok Ok. O que é que nós temos aqui? Portanto, ainda temos bastante tempo para começar a liga. O primeiro jogo será com o Tottenham. E esta então a nossa equipa. Ok, vamos já avançar. Pelo menos o ideal já fica feito. Eu queria que este episódio fosse, pelo menos, já o primeiro jogo. Se bem que esta parte demora sempre um pouco. E aí está a nossa primeira contratação. Apresentação com o nosso edifico. Vou buscar algumas palavras para a apresentação. Vamos ver se conseguimos construir aqui uma equipa bastante competitiva. Vamos aqui ver as mensagens. Ok. Pelos vistos. Portanto, o Miúdo já faz parte. E tanto o Mazotes como o Sebastian Villar aceitaram. Agora. Exatamente. Ainda bem. Porque nós temos aqui um budget salarial algo limitado tendo em conta aquilo que os dois pediram. E, portanto, era bom que já houvesse aqui ofertas manual. Portanto, vamos lá. Portanto, vamos ver se conseguimos trazer os dois. Portanto, Mazotes conseguimos. 38 anos. E, felizmente, há espaço sem senhora. Mas vamos ficar muito limitados por muitos tempos. Mas, pelo menos, estes dois já fazem parte. Já temos uma boa base para ser construída. E aí está Sebastián Villar. Apresentação. E aí está Sebastián Villar. Apresentação. Sebastián Villar. E ter dois extremos que saiam projetados com velocidade é uma vantagem que vamos ter. Portanto, aí está a apresentação do Sebastián Villar. Sem dúvida que vai ser importante e seguramente que vai ser um dos jogadores em destaque, diria eu. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. E vamos seguir então para ver o que é que há aqui de novidades. Muita coisa a acontecer. Vamos ver. Há sempre esta questão das ofertas de equipas nacionais, mas não é um momento. Não é um momento de todo. Portanto, o filho ainda agora começou a carreira como treinador. Portanto, aqui está. Mas antes já aqui está. E já temos aqui uma oferta pelo Nathaniel Crane que vamos aceitar. Portanto, ótimo. Me irei entrar. E também pelo Shroop. Portanto, dois destes jogadores já conseguimos o libertar. E ainda assim precisamos de mais um jogador para o lado esquerdo. Vamos continuar aqui na onda dos extremos-esquerdos. E o que é que temos? Temos o Idrissi, de 27 anos. E o Moisés Vieira, de 27 anos. Eu acho aqui muito interessante estes silênios em 24 anos. 24 anos. E o Moisés Vieira, de 27 anos. Eu acho aqui muito interessante estes silênios em 24 anos. Tem 20 anos para subir. Muito interessante. Destro. Portanto, o que eu acho... É que é um bom jogador que não sabe como agora absoluto. Que será Sebastien Willian, em princípio. E com 24 anos ainda tem um espaço para alguma evolução. Portanto, vamos ver como é que isso corre. Se ainda não quer ser selecionador. E vamos lá ver. Temos aqui algumas ofertas. de guarda-redes. Olha, aí está. Draw awards. Eu não quero ver assim. Não quero ver assim. Ok. Já temos oferta pelo guarda-redes. E por mim... Sim. Aceitamos. E fica aqui resolvida a questão dos guarda-redes. E o Draw awards. Vai também. Portanto, e começas a compor... A questão a nível... Do budget. Portanto, ele os aceitou. Portanto, temos aqui resolvida a questão... Do lado esquerdo. E no nosso caso... Também a questão do lateral direito. E agora... Fica só pendente... Gostava trazer mais um médio. Um médio que fosse... Mágico. Portanto, acima... Do 79. Que eu tenho aqui o meu olho já... No Elmas. Muito bom jogador. Muito bom. Portanto, está-se a compor. Estamos a construir uma equipa... Que acho que poderá ser competitiva. Vamos ver como corre. Muitos jogadores. Vamos ver aqui... Negociações... O que é que se passa... Temos uma oferta... A B-Way. A B-Way. E aí está. Portanto, para a direita... Vamos querer ter o... Michael O'Leese... E o I-U. Parece-me ótimo. A B-Way. Aí está. E o Almas. Aceitou. E vai juntar. Portanto, ótima contratação. E vamos aqui ver o que é que o Scouting nos deu. Portanto, Rodney... Ok. 31 anos não me parece. Thomas Partey... É considerar. É considerar. É considerar. Aqui, defesas... Temos uma defesa esquerda do Ipswich Town. Do Championship. Interessante. 19 anos do Real Madrid. Muito interessante. E aqui do Luton. Mas creio... Adorava poder contar com o descredidor. Mas... Exato. 30 milhões, ainda que... Tinhamos dinheiro disponível. E ele até estaria... Interessado. Em desjuntar. Mas dar 30 milhões por um que seja direito. Quando contratamos um... Não me parece. Mas... Vou para a lista. Aqui também... 22 anos. É interessante. Também vou colocar... Aqui vai os laterais. Aqui vai os laterais. Aqui vai os laterais direitos. Pode ir para a lista. Aqui na América do Sul. Temos o Paulinho e o Elinho. O Paulinho parece-me ser muito bom jogador. Mas de momento... Não é altura. Portanto... Vamos continuar. E aí está, mais uma apresentação, Elmas, excelente contratação esta, vai ser muito importante no meio campo. E aí está, Elmas, grande contratação, e aí está. Muito positivo, vamos ver como é que ele está a sair, seguramente que não vai ter problemas, porque tem um lado de talento. Ok, aqui não há, e já temos aqui bastantes ofertas pelos vistos para a nossa equipa, aí está o central, para um trinco, este médio, Will Hughes, e começa a ficar interessante, o jornal, aí eu estava nos 80, já estão nos 79. Portanto, é possível, e estando nos 30, acho que é outro ideal. O que significa que com este dinheiro podemos, de facto, embarcar e arriscar alguém para o local direito, e que seja, vamos experimentar primeiro aqui, se há alguma coisa. que é uma coisa interessante, mas não é o que queremos. Portanto, vamos ver se está alguém entre as for listed nestas condições. Ali há um lado esquerdo, um félix, temos que pôr aqui, market value, se calhar. Estou disposto, estou disposto a ir até aos 35, sem dúvida. Lá um jogador, que esteja transfer listed. Pode testar, podemos encontrar aqui, outro tipo chiller. Portanto, temos este. E se para a ação do Ray Vallecano, de 29 anos, não é muito rápido, portanto, se calhar, não nos interessa. Bernard Etchi era muito interessante. Não é rápido, sem dúvida, mas é mágico. Era muito interessante. Mas não está fácil. Mas se é possível trazer o Bernard Etchi, até porque são bolas paradas também. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. 30 milhões. Esteve lá de 10% de selling on option. Pode acontecer. Vamos tentar sacar. Obrigado, Bernadette. Ok, como é que estamos agora? Ok, guarda-redes, tudo ok? Defesa centrais. Ainda está um pouco acima. Mas é isso mesmo. Vamos lá avançar. Porque agora chegou então o momento. Portanto, a primeira conferência de imprensa. Pré-Premier League. Bem, já estou a perguntar sobre o jogo em lateral direito. Também não vai ser e vou claramente admitir. Não será claramente a prioridade. E está a Premier League. Vai iniciar o desafio. Portanto, este par de lá está a Football Life. Vocês têm direito a estes pequenos cinematics. aqui as nossas declarações. Informações de transferências ainda. A saída do Bel Rio, que foi para o Valência. Sebastien de Vilha. Já foi entrevistado. Alguns rumores. Portanto, a saída de quatro jogadores. E agora, talvez, seja a altura de começar a ver a nossa equipa. Portanto, quatro centrais, tal como eu queria. Dois laterais por cada lado. Três trincos. Vinte e quatro jogadores. Três trincos. Parece-me bastante equilibrado. E, portanto, podemos então. Começar a. Eu já tenho aqui. As minhas. Táticas. Se bem que eu quero só. Dar. Algumas mudanças. Portanto, contra-ataque sim. E para jogar em contra-ataque. Temos que jogar em direct playing style. Abertos. Ser flexíveis no positioning. Support range. Não poderá ser muito próximo. Vamos aqui manter algum equilíbrio. Defensivamente. Vamos querer pressionar. E sobretudo. Dar alguma. Consistência no centro. E vou querer subir a linha defensiva. Não vou querer estar muito atrás. Bem compactos. E quero. Sem os laterais a subir. E a pressão alta quando for necessária. Ok. Para mim está ótimo. Porque é que o que eu vos disse. Eu sou um jogador de FIFA. A última vez que fui para o Evolution Soccer. Foi. O 2006. Portanto. Ainda há coisas aqui. Que eu vou tentando. Relembrar. Ok. É só para me lembrar. Como é que eu posso. Mudar. Ok. Então nós vamos querer. Ok. Então nós vamos querer. Ok. O que é que me parece. Ok. Ok. Vou querer uma ponta de lança lá. Não. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O com a ponta de lança. Ok. Seix. Surt Formation 3 engraçados Eu ainda não experimentei. Vou experimentar agora. Ok, é de kickoff. Quando estamos em posse de bola. E quando estamos... Sem posse. Ok. A única coisa que eu posso mexer aqui. É este médio baixar um pouco. E os extremos baixarem também. Acho que é a única coisa. Ok. Vamos lá então. O que é que temos aqui? Eu quero começar com a melhor equipa possível. Isso é claro. Portanto... Será isto? Não quero três centrais. Isso é claro. Mas é isto que nós vamos querer. Acho que não há muito mais a dizer. É isto que nós queremos. O defensivo. No ataque. Também será contra-ataque. Nós não vamos mudar muito. Ainda quanto a qualidade da equipa. Não vamos mudar muito. Não vamos mudar muito. Aqui toda a gente. Muito compacto. Estão com a qualidade. Não vamos mudar muito. Está na base. 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 Estão com os modos. Estão com os modos. Muito bom aqui os pormenores da Premier League, da entrada do estádio, ali o sistema de VAR, e aqui o alignment e a questão dos equipamentos. Portanto, vamos então começar, vamos calar e desfrutei. . Quando é esse momento especial de ano que todos começam como equipe. . Em seguida, memória do ano passado, posições e ponto talle no ano passado. Isso agora não é relevante. É tudo sobre o último prize que está um longo prazo. E um grande sentimento está aqui. Um novo começo, uma esperança, uma esperança. O fãs estão acreditando. As expectativas estão crescendo, e decibel levels estão crescendo. A sombra é uma coisa. Você pode sentir o que o futebol significa para as pessoas aqui do mundo. Então, todos começam com nada. A semana passada foi no passado. Eles são todos iguais. Então, vamos lá. So, off we go, então. Yehi. Challenged just a bit on the firm side. Foul. Anderson. Anderson. Eze. Needs to get that clear. Solomão. E o final? A кадra? Ahaps a ful. Oca-l modal. O que foi? Agora é Perisic. Saar. Maddison. Ele está tendo um gol! O que está indo para a frente, é um bom puto lá. Backo no meio, e isso pode ser o seu caminho. É Sun Hyung-min! Uma verdadeira chance e uma verdadeira let-off. Eu preciso dizer que ele tem que fazer melhor, especialmente por lá. E aí o Cora Muitel. Esse aqui é o Cora. Oh, ele já gostou, ele evidentemente ama o conteste. Você pode ver que ele era capaz de ter um golpe, mas tinha muito flesho e bone no seu caminho. Futebol em riqueza, é usualmente identificar. Ele já tinha um hit! Ele reagiu bem. O jogo do play, como o jogo foi construído, foi importante para o jogador. E o jogador realmente deveria ter feito. Não é a melhor distribuição para o guarda-cêpera. O guarda-cêpera para o guarda-cêpera, Yehi. Muito bom play no lado, ele está indo para o guarda-cêpera. E aí, 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 para o guarda-cêpera para o guarda-cêpera. Sim, especialmente em aquelas áreas. É algo que a equipe tem claramente identificado como o mais produtivo do desafio. Você pode ir para o lado. E aí, para o guarda-cêpera. E aí, para o guarda-cêpera. E aí, para o guarda-cêpera. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Foi um jogo muito open, e isso deixou-se em um heap, o refereiro tem um free-kick, e isso parece que é um final warning, ainda não está no card. Isso é uma grande chance de tomar a lead, isso certamente parece muito bom, está bem dentro da manhã. O Lissé! E isso é alto. Solomão, para o outro lado, Teresic, agora Saar, fica por isso, e agora é Teresic. O que uma letdown, quando você tem tanta presença e movimento. O que eu tenho? O que eu tenho? Ele está levado, um grande golfe! Foi muito necessário. O que você tem? O que foi? o último acto da primeira parte. Mas foi uma meia de meia de boa absurda. Talvez o mais empatia entre os supporters irá se torna para um gol. Mas não é para o momento de tentar, então nada a mostrar ainda. Na segunda parte, é 0-0. E estamos para a segunda parte. O final para a segunda parte, Peter. A maior parte da segunda parte está chegando no final. E eu tenho a sensação que a segunda parte pode começar em uma forma similar. A maior parte da segunda parte, como queremos ver este momento mantém. Então, eu estou ansiando para o próximo. Uma boa parte da segunda parte. A única parte da segunda parte. A única parte da segunda parte. Então, estamos já na segunda parte. Bem, a primeira parte não produziu os objetivos que eu gostaria. Espero que eles foram segredos para a segunda parte. Para isso ser o caso, nós precisamos ver mais energia e invention. . . . . . . . . O que é isso? E agora é tudo sobre como eles lidam com isso aqui. Edindo-se em seguida em 2½, é bem seguido com a bold mindset, a bold approach. O skipper set o exemplo. É tudo para o seu time-mate agora, o follow-up. Um lindo header, mas realmente foi tudo sobre a entrega. Sim, ele faz essas runs com great stealth e a ghost-like rival para conseguir o seu cabelo. Um dia de volta é um 1-0. A barra é uma desfile. Ou seja, o que o manager disse na dorme da sala de dezembro, foi tão linda. Gui, Yehi, now to Kurei, Sung Chung-min, producing a good steal there, showing a good level of alertness. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Bissouma. Bill chasing the game, trailing by one. Now it's Pirišić. Dukure. Pirišić proving a very adept defender. It was a good tackle, too. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Forwards and with intent. Oh, he's found support out wide. The pressing's intense and it's paid off. And he has been fouled there. Referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Knocks it away. Can you see? He's shifting through the gears here. We're seeing very good energy levels now, Peter. Players getting into the faces of their opponents, trying to squeeze them and win the ball back as high as possible. Oh, it seems like a conscious effort, doesn't it? Yeah, and it's kept the tempo of the game very high, too, which is enjoyable. Well, it's on Heung-min. He acknowledges that he should have come up with something better there. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Anderson. Spread out to the left. Elmas. He's dribbled past his man here. Tross into the box. Cut it out. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Tries to dink it through. So now we're going to get those changes we have been expecting. Tries to dink it out. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Anderson Moved forward And quickly so Strong running Down that left flank He's got away That's very neat Swept in Mateta Oh Just lacked a decent finish I'm not sure what he had in mind And I don't think he knew either Breguillon Excellent challenge there Uncompromising Olise Keep calm And carry on That's the job in a nutshell now Oh that's well spotted Well it's a move of great promise But will it really prove productive Goes in for the header Goes in for the header And he hits the right A lovely header But really it was all about the delivery Oh look it's after the timing of the jump That dictates what we can do with any header And if we get it slightly wrong Then we'll struggle But that was beautifully made It really was And that has added a whole new complexion to the game Well that goal just serves to give them the momentum And psychological edge now at this stage But for me They've got to chase a winner It's a throw Anderson Still anyone's game miss One moment could decide it Listen the fans haven't given up And he's had a hit And no He couldn't find the finish Elmas Has delivered A really costly miss It could have been their last chance to win it Breguillon Hoiberg Gets his pass away 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 . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E isso tem que levantar o pão! Son-Hung-Min de repente rea o seu reúgio mantém o callo, enquanto a defesa não tinha o seu cair. O que é isso? Você não pode ensinar isso, você tem ou não. A antecipação é de um outro nível para todos os outros. Superb! E ele está de novo! Ele tem o segundo! 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 Então, a break-through. Agora, como tudo vai se desenvolver de aqui? É! Elmas! Ah, o foi expanço e incisivo. O tipo de movimento para please a coach. O que foi? O que foi? O que foi? E agora o que é o final! O que foi? É um jogo, é um jogo de jogo. Não é uma boa ideia, é um jogo que foi o que foi. . 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 Mas o timing tem que ser spot-on. Elmas... É um tempo. Ele tenta para chegar. E aí está, foi o primeiro jogo. Como podem ver, o jogo é bastante emotivo, como podem ver, o gameplay também é um mod, chama-se Dynamic Gameplay, e basicamente o que faz é, para além de melhorar as características do AI, o que faz também é que tem em consideração se jogas em casa, se jogas fora, a posição da tabela, a importância do jogo em termos de classificação, portanto, e basicamente até vos posso mostrar aqui, quando já sempre aqui, foi uma pena de facto, 2-1, sonho claramente ao mesmo jogo, nada a dizer, da nossa parte de Ilha e Etze, em destaque. Assim, também podem ver a música do estádio, também é um acrescente que é dado, portanto, se carregarem na tecla espaço, isto leva-vos aqui à Ocider, que é basicamente o controlador de mods, e no caso de gameplay, tem a câmera, portanto, é este aqui, Dynamic Difficulty. basicamente o que isto faz é, estão a ver ali o Value 1 e Value 2, é para equipa 1 e equipa 2, e ele basicamente faz leitura consumante a vossa qualificação, rivalidade, joga em casa fora, e estes valores vão de 0 a 5, e é este modo que controla a dificuldade maior ou menor, também, pelo que eu li, também depende se o número de vitórias consecutivas se tem ou o número de derrotas, também pode ajudar a desequilibrar, porque é mais difícil depois ganhar, no caso de ter as derrotas seguidas, e é mais fácil continuar a ganhar se for uma equipa que tem uma série de vitórias consecutivas. portanto, é muito interessante, e como podem ter observado durante agora o jogo, foi bastante interessante, muito emotivo, e diferentes comportamentos das equipas, até parte da AI, agora na parte final, quando sofremos o 2-1, eu meti a equipa toda a pressionar e a subir, e o Tottenham respondeu tentando conter essa avalanche nossa ofensiva, que depois infelizmente terás ali um golo invalidado por falta, mas é mesmo assim, e vai ser assim toda a época. Portanto, agora, da minha parte é tudo para este episódio, foi um episódio bem mais largo, só pela questão da pré-época, e então, espero que gostem, e que fiquem à espera do episódio nº 2. . Aqui, só para fechar, temos aqui, comentários sobre, por ter colocado o jovem da equipa, da equipa B, que ficaram surpreendidos por eu colocar, não estava direito, mas era uma parte em que teria mesmo que ser, porque os jogadores já estão completamente escutados. . E pronto, vamos fechar assim, Premier League, fiquem à espera do 2º episódio, tudo a correr bem, um grande abraço e até à próxima. . . . . . . . .